Elden Ring foi dublado 100% em português, mas não é da maneira convencional que a gente tá acostumado a ver uma dublagem Ou melhor, não é da maneira oficial que a gente tá acostumado a ver uma dublagem E muito menos uma fã-dub, ou talvez seja uma fã-dub, eu não tenho muita certeza disso Mas o importante é que a gente tem Elden Ring 100% dublado e com essa simples dublagem a gente pode mudar toda a indústria de jogos no Brasil Eu sou o Sérgio e você está no canal Playficient A dublagem foi lançada como um mod pelo usuário Eelore na plataforma Nexus Mods Pra você que não conhece a plataforma Nexus Mods, eles trazem diversos mods e diversos jogos Não eles exatamente, mas as pessoas que criam os mods, eles colocam pra você poder baixar o mod dentro do site Eles tem uma descrição, alguns vídeos, posts explicando o que é o mod Tem também um texto explicando como funciona, como você pode baixar e tudo mais que você precisa saber sobre aquele mod que você tá procurando Então esse usuário, o Eelore, eu não sei se eu tô pronunciando seu nome errado e muito menos se você vai tá vendo esse vídeo Mas me desculpe se eu falei errado O Eelore fez o mod e lançou esse mod a 1 da manhã no dia 14 de dezembro Deixou pra gente uma pequena descrição Olá amigos e fãs de Elden Ring, sou eu aqui trazendo para vocês algo que eu tenho trabalhado com muita dedicação Um mod de dublagem para Elden Ring Usei tecnologia de EA para manter o charme das vozes originais, oferecendo uma experiência mais imersiva no jogo Como é uma das primeiras versões, algumas falas podem apresentar pequenos artefatos ou traduções não precisas Peço paciência e estou me empenhando para melhorar cada vez mais e agradeço desde já pelo apoio Então chega de enrolação e vamos conferir algumas falas dessa dublagem As folhas caídas contam uma história O grande anel prístino foi despedaçado No nosso lar, através da névoa, as terras intermédias Agora a Rainha Marika, a Eterna, sumiu E um outro A graça do lar abençoaria novamente Uma tonelada de nenhum renome Atravéssia, a neblina para as terras, entre Não se preocupe, torrente A sorte está do seu lado Afinal, nós o achamos aqui Um dos seus certamente partirá em busca do anel prístino Mesmo que isso viole a roda Bom, como vocês puderam ver, tudo foi dublado por uma IA e eu particularmente gostei do resultado Eu sei que pode ser contraditório para quem me acompanha porque eu já soltei um short uma vez Falando mal da dublagem de Naruto que veio com uma IA Porém, aqui a gente tem algumas grandes diferenças que por isso que eu acho que essa daqui foi muito boa e a de Naruto foi horrorosa Primeiro de tudo, Naruto tem um estúdio gigantesco por trás que é a Bandai E a Bandai já tem vários jogos de Naruto com a exata mesma dublagem, na exata mesma parte Eles nem sequer tentaram chamar os dubladores para retublar E talvez uma fala, uma palavra que nem sequer isso eles tentaram E daí que vem uma crítica, uma empresa milionária, multimilionária que tem dinheiro para fazer tudo E para a dublagem que a gente gosta tanto, eles trataram com tanto desdém E daí que vem a minha crítica Porém, aqui em Elden Ring a gente não tem dublagem E por isso que eu acho genial o Yelore fazer uma dublagem totalmente feita por IA Porque a partir desse momento a gente começa a chamar atenção para o Brasil Mostrando para eles, além disso, que a gente é um público consumidor E que se os jogos virem dublados, eles vão ser mais acessíveis E possivelmente vai trazer mais pessoas para o jogo E por isso que eu falei que pode mudar a indústria dos jogos um simples mod Não estou querendo dizer que o mod foi simples de fazer mais um simples mod Por ser somente um mod Não porque ele é muito simples de se fazer Não me entenda errado Mas um simples mod pode mudar toda a indústria como a gente conhece hoje Bom, você pode pensar que eu estou ficando maluco Mas se você voltar um pouquinho para o passado Principalmente para os jogos de PC Muitos jogos não tinham traduções E muitos deles a gente precisava de traduções via mods Até hoje isso acontece quando você for pegar algum jogo antigo para jogar Eu, por exemplo, nesse momento estou jogando Dragon's Dogma Dark Arise E não tem tradução para esse jogo Se eu quiser baixar eu tenho que pegar algum fã que fez alguma tradução para o jogo para eu poder jogar E se você for perceber do passado para hoje em dia mudou muita coisa A maioria gigantesca e esmagadora dos jogos vem pelo menos traduzidos Ou seja, isso traz acessibilidade Eles perceberam que o Brasil era um público-alvo E trazendo essa acessibilidade traria mais pessoas para os jogos E agora imagine isso com uma dublagem Então sim, se cada vez mais as empresas negligenciarem as dublagens para a gente Mais pessoas acabarem fazendo mods com o IA Provando que a gente quer jogar mais Provando que a gente é um público-alvo realmente para ter mais uma dublagem Ser mais acessível para as pessoas jogarem Eu tenho certeza que isso pode mudar a indústria hoje em dia no Brasil Trazendo cada vez mais jogos dublados E sim, muitas empresas se recusam a trazer jogos dublados E muitas pessoas ainda defendem isso Eu sou totalmente contra Eu preferi que todos os jogos venham a ser dublados Eu amo a dublagem brasileira E nem por isso eu estou defendendo IAs nas dublagens Eu estou falando que jogos que negligenciam a nossa dublagem Merecem sim ter um mod Alguém que faça um mod com uma IA Para trazer mais acessibilidade para quem está jogando Para você entender mais as histórias Mesmo muitos jogos sendo traduzidos ali para você Muitas vezes você está prestando atenção na gameplay E não no que a pessoa está falando Ou muito menos num texto que está aparecendo ali embaixo E por isso talvez a sua percepção das histórias dos jogos Não seja muito boa E talvez você nem entenda completamente a história de um jogo Porque obviamente você está concentrado em jogar Mas quando tem alguém falando para você o que está acontecendo E não narrando alguma coisa para você Facilita muito mais Ou seja, vai ter mais pessoas jogando Mais pessoas entendendo Mais pessoas se apaixonando por jogos Tá beleza, eu falei um monte no fim O vídeo que era sobre dublagem de Elden Ring E se tornou outra coisa Eu quero deixar primeiramente meus parabéns ao Yelore Pela dublagem Segundamente, caso você queira baixar O link do Nexus vai estar no primeiro comentário fixado Com o tutorial do próprio Yelore Como baixar e instalar a dublagem do jogo Eu acho que seria uma puta sacanagem Eu ensinar como você baixar Sendo que ele já fez esse trabalho E você vai lá no canal dele Ajudando as visualizações E subindo o vídeo Obviamente que ter um jogo dublado é muito bom Principalmente Elden Ring Que foi o jogo do ano lá de 2022 E eu também sou contra as empresas Utilizarem as dublagens por IA Mas por mods eu achei muito melhor Eu achei que é um jeito muito legal De contornar uma certa situação Mas qual a sua opinião? Você acha que essa dublagem por IA É prejudicial e vai acabar com a dublagem Ou você acha benéfica? Deixa o like no vídeo pra fortalecer Se inscreve pra você não perder mais nenhum vídeo do canal Eu vou ficando por aqui E até mais E até mais Tchau 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 Tchau